Não vejo ninguém com as qualidades que ele tem aos 23 anos, diz Casagrande sobre Mbappé. O ex-atacante e atual comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande, analisou o craque francês Mbappé, em sua coluna no GE. Segundo ele, o jogador carrega nos pés e na cabeça o futuro do futebol mundial. Casagrande rasgou elogios ao atacante que lia Mbappé, do PSG. Segundo o comentarista, o jogador de 23 anos já está ocupando o espaço vazio deixado por Cristiano Ronaldo e Messi. Casão afirmou que Mbappé é o nome do futebol europeu, e cravou. Dependendo do que acontecer no Catar poderá terminar o ano, como o maior nome do futebol mundial. O francês tem personalidade e responsabilidade para isso, porque para ser o melhor não é só bola que conta. Mas também é necessário ter personalidade e responsabilidade, disse Casagrande. Um dos motivos que explicam este caminhão de elogios, feitos pelo comentarista da Globo, foi a atuação de gala do francês contra o Real Madrid. Na partida de ida das oitavas de final da Champions League, o PSG venceu o Real por 1 a 0 no par des Princes, com um golaço de Mbappé, nos minutos finais do jogo. Mbappé foi o principal jogador do PSG em campo, e decidiu a partida no fim, foto. Alain Jokar, AFP. Mesmo falando sobre um possível futuro próximo de Mbappé, o comentarista fez questão de dizer que as características que o francês pode alcançar são as mesmas que faltaram em Neymar para conseguir conquistar o título de melhor do mundo. Casagrande enxerga que é muito provável que esta seja a Copa de Mbappé, e comparou o jogador a outros nomes emblemáticos de Copas do Mundo, como Pelé Garrincha, Romário, Ronaldo, Maradona, Paolo Rossi, Mário Kempis. O ex-jogador explica que para suprir a saída de Mbappé do posto de jovens promessa Vinícius Júnior, Anthony, e muitos outros jovens espalhados pelo mundo, podem ocupar este lugar, pois, atualmente o atacante francês já é uma realidade, e afirma, porque no vácuo do Messi e do Cristiano ainda não entrou ninguém. Estou falando de jogadores completos, o futuro do futebol está nos pés e na cabeça do futuro gênio do futebol francês, que lia Mbappé, destacou Casagrande. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.